Olha esse cacho de uva, eu fiz as penquinhas de uva na beirada. Ai, meu Deus, eu quero aprender a fazer esse negócio. Aí um dia que meu pai comprou uma agulha de crochê pra mim e outro carro. Tinha inteiro que fazer com a gente. Aqui. Faz dez? Dez? Eu acho que o crochê é uma técnica que é atemporal. Hoje eu tenho minha própria marca, tenho a minha etiqueta.